Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, pois eu vou levar a tua milagre e nunca me cansarei. Só sobre a tua dor, é mais doce do que o céu, que me tira nesta hora e me leva até o céu, já me fome de revolto. É do forte o que passou, a brilhante dos tempos, mas tua voz me acordou. Música 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 Música